Uma das formas narrativas mais produzidas pela literatura contemporânea é o conto, texto ficcional caracterizado por sua concisão, linearidade e unidade. Por ter extensão bem menor que a do romance, o conto trata de um único conflito, que deve ser caracterizado, desenvolvido e resolvido ao longo do texto. Nas linhas iniciais de Prenda de Anos, Conto de Mia Couto, o narrador já apresenta ao leitor o acontecimento que estará diretamente relacionado ao foco do texto. Um pai dá uma pedrinha de presente à sua filha. Como esse gênero pode tratar de diversos temas, há contos policiais, românticos, de suspense, dentre outros. Os contos são publicados com mais frequência em livros, mas também podem circular em revistas. Além dos livros, em que contos de um só autor são publicados, são comuns as antologias, em que textos de diversos autores são reunidos tematicamente ou por sua qualidade. Nos últimos anos, tem se tornado frequente a publicação de contos em revistas eletrônicas ou blogs pessoais na internet. Os leitores de contos são aqueles que gostam de narrativas ficcionais, mas têm preferência por textos mais curtos. Por isso, o conto aparece em nossos dias como uma forma literária conveniente em um mundo em que o tempo para se dedicar às tarefas e ao lazer é cada vez mais curto. Para que um conto ganhe vida, um narrador em primeira ou terceira pessoa precisa contar uma história sobre acontecimentos vividos por personagens em um espaço e um tempo determinados. De modo geral, um conto começa pela introdução de uma situação estável. A solução desse conflito, que é o ponto central da estrutura do conto, restabelece a ordem na narrativa. Todo texto narrativo tem um narrador, responsável por contar a história. O narrador estabelece o ponto de vista a partir do qual a história será contada, definindo o foco narrativo. Em Prenda de Anos, a opção do escritor foi o foco narrativo de terceira pessoa com um narrador uniciente. Um narrador em terceira pessoa não é uma personagem, pois não participa dos acontecimentos. Por ser onisciente, esse narrador revela não só o que acontece na história, mas também os sentimentos e pensamentos de cada personagem. As personagens são seres criados pelo autor para viver a história contada pelo narrador. Como o conto é uma narrativa mais curta do que o romance, o narrador informa ao leitor apenas as características das personagens que são necessárias e relevantes para a compreensão e a solução do conflito trabalhado. Espaço e tempo são elementos narrativos responsáveis por definir, para o leitor, o contexto no qual acontece a ação, o lugar em que ela se passa e sua duração. O espaço pode ser físico, quando diz respeito ao cenário exterior às personagens, ao lugar em que elas se encontram. Em Prenda de Anos, o único espaço físico caracterizado pelo narrador é o quarto da menina, um local onde há uma mesa e que é pouco iluminado. Há também o espaço interior psicológico, que revela os pensamentos e sentimentos das personagens. A relação entre o espaço físico e os aspectos psicológicos, morais e culturais das personagens define o clima em que a ação se desenvolve. Neste trecho, o silêncio da menina, em dúvida sobre o valor do presente e a penumbra do quarto, se articulam e criam uma atmosfera única e significativa. A duração da ação apresentada constitui o tempo da narrativa. O tempo cronológico é definido pela apresentação dos fatos narrados na ordem em que acontecem. Quando as lembranças de uma personagem determinam o que é narrado, identificamos a ocorrência do tempo psicológico. No conto analisado, o conflito, resolvido mais tarde com a intervenção do pai, é desencadeado por uma lembrança da menina. Os contos, como os demais textos literários, são marcados por um cuidadoso trabalho do autor com as palavras, para criar imagens significativas que favorecerão a elaboração de ricas representações mentais pelo leitor. E aí Obrigado.